Música Tudo em você é novo, queima de desejo E aí, DG, e aí, batidão Galantia, doibão e papo, eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um Alux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete E pra deixar mais arretado Vem cantar comigo, Bruninho Deixa comigo, fala Guilherme Galantia, doibão e papo, fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um Alux Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piri... Tchau, tchau